Fala aí pessoal, tranquilo? Hoje eu entro na oficina aqui, essas 50 cilindradas da Sandal É um estilo Mojog, né? Da Sandal Então vai colocar o carburador nela, fazer o carburador e tentar voltar ela a funcionar aí Então o cliente trouxe o carburador, vai fazer a... Acho que já trocou o kit de pistão, foi trocado o kit de pistão em outra oficina E aí precisa ligar o carburador e fazer ela voltar a funcionar Então essa é uma 50 cilindradas, né? Uma Sandal 50 cilindradas Então tá aí na oficina aí pra reparo, fazer milagre aí pra ligar ela, beleza? Então esse é o carburador novo que vai ser colocado nela Já tirei a parte de... pra montar aqui na parte de fora Porque como ele fica ali em cima do cilindro, então fica difícil de montar ele Do lado de encaixando Então eu preferi desmontar a parte pra encaixar ele certinho Abraços!